O presidente Michel Temer visitou mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nem RJ, esta semana. Temer foi à Casa do Democrata neste domingo, 24, para cumprimentá-lo pelo batizado de seu filho Caçula. Temer foi ao almoço de celebração e não participou da cerimônia religiosa, que ocorreu na Catedral de Brasília. Também estiveram presentes o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e o ministro Moreira Franco, Minas e Energia, que é casado com a sogra de Maia. Na última quinta, 21, Maia recebeu Temer e o senador Aécio Neves, PSDB, na residência oficial da presidência da Câmara para um jantar que não constava na agenda oficial de nenhuma das autoridades presentes. Temer e Maia se reaproximaram nas últimas semanas e têm se encontrado com frequência. Apenas no último mês, já se reuniram pelo menos cinco vezes no Palácio do Planal.